Desde o início do mês, pedestres que atravessam a Estrada do Coco passaram a contar com a sinaleia instalada aqui, na altura do edifício André Guimarães. O novo equipamento garante mais segurança aos pedestres, mas muitos ainda cobram uma passarela no local. Eu acho que para as pessoas que trabalham aqui sim, mas para o trânsito em si não é bom. Deveria ser uma passarela ou alguma coisa diferente. Eu acho que era necessário para a questão da travessia e dos pedestres, mas realmente em relação ao trânsito eu acho que dificultou um pouco. Dificultou, porque em determinados horários fica bem congestionado o trânsito. Passarela, é, isso é, passarela. Seria bem melhor no caso, mais viável. Toda hora, dependendo do tanto de tempo que o sinal fica fechado, complica um pouco, porque não para de passar carro. Ajudou bastante a facilidade de não ter que estar parando o carro toda hora, todo momento. Facilitou muito, porque as pessoas ainda não estão acostumadas com a essa sinaleira, porque o movimento ainda é muito grande. Então, quando você para o tempo todo em uma via dessa, sempre vai causar um transtorno grande. Para a gente é rápido, agora para os carros demoram bem mais. Para a gente demora muito, muito mesmo. Melhorou sim. Outros pontos da Estrada do Coco permanecem sem nenhuma alternativa para a travessia dos pedestres, que continuam se arriscando entre os carros, como na entrada de portão, em frente ao shopping Estrada do Coco e ao hospital Aeroporto.